Hoje vamos começar a demonstração do segundo teorema de Shannon, o teorema da codificação de canal. Então a gente viu que existe aproximadamente 2 elevado a nh de x, sequências típicas em x, o mesmo para sequências em y. E o total de pares independentes em x e y é aproximadamente 2 elevado ao produto dos 2, 2 elevado a nh de x e nh de y. E os conjuntamente típicos, 2 elevado a nh de x e y. Aqui a proporção das sequências típicas, independentes, que são as conjuntamente típicas, que é a razão entre 2 elevado a nh de x e y. E o produto 2 elevado a nh de x e 2 elevado a nh de y, que dava 2 menos n e de x e y. Então esse valor aqui que a gente chegou, 2 elevado a nh de x e y. E a ideia da demonstração do Shannon é usar tipicidade. Então a gente viu na última aula a parte sobre a extensão da definição do que é sequência típica para o caso de pares de sequências. O que é o conjunto típico para a parra de sequências em x e y. A gente viu também a definição do que são as probabilidades de erro, erro de mensagem, o erro médio, o erro máximo. Então além disso, a gente tem que a probabilidade de algum outro x, de uma outra sequência x, seja conjuntamente típico com uma sequência em y. Será pequena, aproximadamente 2 elevado a menos n e de x e y. Então se utilizarmos menos do que 2 elevado a menos 2 elevado a n e de x e y palavras, então a probabilidade de que alguma outra sequência seja conjuntamente típica ocorrerá como probabilidade exponencialmente decrescente para n grande suficiente. Então o teorema de codificação de Shannon diz que todas as taxas menores do que C, onde C é definida a máxima de informação mútua, são alcançáveis. Especificamente, existe, para toda taxa R menor do que C, existe uma sequência de códigos M e N com probabilidade máxima de erro tendendo a zero. Quando n vai para infinito. Por outro lado, qualquer sequência de códigos M e N com probabilidade de erro tendendo a zero, quando n vai para infinito, deverá ter a taxa menor do que a capacidade de canal. Então ele diz que existe o código que vai ter a probabilidade de erro tendendo a zero, e qualquer código que tiver a probabilidade de erro tendendo a zero, tem que satisfazer a condição de ter uma taxa menor do que a capacidade de canal. Então a demonstração do teorema vai ser em duas partes. Primeiro a gente tem que mostrar que todas as taxas R menor do que C são alcançáveis, ou seja, existe um código com probabilidade de erro evanescente. E depois mostrar que se o erro tende a zero, a gente tem que ter uma taxa menor do que a capacidade de canal. Então na demonstração, o Toshino vai utilizar um codebook aleatório. Então a gente vai mostrar que o erro médio é pequeno e que isso implica que existem muitos códigos bons, de forma que leva esse erro médio a ser pequeno. Então propondo esses códigos aleatórios, a gente vai selecionar a parcela boa do código, aquilo que leva ao erro ser pequeno e descartar a parte que não interessa. A parte que não tem o erro pequeno. E vamos trocando então o nosso codebook. Então vamos ver como é que é a demonstração. Então dada uma taxa R menor do que C, vamos assumir que utilizamos uma distribuição P arbitrária e geramos 2NR palavras aleatórias utilizando a extensão de P. E aí nós vamos ter o nosso codebook, que nós vamos chamar de C. Então nesse nosso codebook, para cada mensagem da fonte, a gente está associando uma linha dessa matriz. Então a primeira linha, a gente tem a mensagem de comprimento N associada à mensagem 1. A sequência de comprimento N associada à mensagem 1. A segunda mensagem possui outra sequência de comprimento N a ela associada. E assim por diante, até a última mensagem da nossa fonte. Então esse C é o nosso codebook. Nós vamos criar esse codebook de forma aleatória, estabelecer ele aleatoriamente. E cada codebook então a gente pode associar a probabilidade desse codebook, a probabilidade de C. Quando a gente envia uma mensagem W dentro do universo das nossas mensagens, o que a gente faz é selecionar uma das linhas do codebook. Então cada uma das mensagens corresponde a uma sequência de comprimento N que está na linha correspondente à mensagem W no nosso codebook. E aí a probabilidade de cada uma das mensagens, a probabilidade de uma determinada mensagem é a probabilidade, é o produtório das probabilidades de cada um dos símbolos daquela mensagem. Então fixando a mensagem, para cada uma dessas mensagens, a probabilidade da mensagem inteira é o produtório da probabilidade de cada um dos símbolos que compõem a mensagem. Então a gente está considerando a independência. E agora a gente pode escrever a probabilidade do codebook em função da probabilidade de cada uma das mensagens. Então a probabilidade das mensagens, se a gente multiplicar a probabilidade de todas as mensagens, a gente vai ter a probabilidade do nosso codebook. E aí vamos considerar o seguinte esquema de codificação e decodificação. Então a gente vai ter um codebook que é gerado aleatoriamente, como descrito anteriormente, com uma determinada distribuição P. Aí o codebook vai ser conhecido tanto pelo transmissor quanto pelo receptor, que também conhece as características do canal P.D.Y.D.X. E vamos gerar mensagens W de acordo com a distribuição uniforme. Então supor que as mensagens sejam equiprováveis. E aí então a probabilidade de cada uma das mensagens é 2 elevado a menos nR. Onde 2 elevado a menos nR é o número de mensagens possíveis para a fonte. E vamos escolher então a mensagem W e enviar no canal a sequência correspondente XN de W. Então do outro lado do canal será recebida uma sequência YN, que vai depender da distribuição. Então o YN de N vai ser segundo a distribuição condicional de Y dado X. E aí nós vamos supor também a independência, que para cada Y na saída não dependa dos outros Y. Então para cada um dos Y, cada uma das probabilidades. A probabilidade da sequência de Y dada a sequência X vai ser o produtório de cada um dos Y dados cada um dos X que compõem a sequência. E o sinal vai ser decodificado utilizando a decodificação através do conjunto típico que será descrito a seguir. Então o decodificador utilizando o conjunto típico vai funcionar da seguinte forma. Então a gente vai decodificar uma determinada mensagem, W chapéu, se essas duas condições aqui forem satisfeitas. Se a sequência associada ao W chapéu for conjuntamente típica com a sequência recebida YN, ou seja, se esse par não é pertencente ao conjunto típico, então tem que ser tipicamente conjunto, e além disso, esse nosso W tem que ser único. Ou seja, não vai existir nenhuma outra mensagem que vai ser tipicamente conjunta com o Y recebido. Então se essas duas condições forem satisfeitas, a gente decodifica a nossa mensagem como sinal W chapéu. Se nenhuma dessas condições não for satisfeita, a gente fala que ocorreu um erro. E aí a gente vai associar a saída a um determinado valor, no caso aqui colocando como sinal zero, para designar que houve o erro. Então existem três tipos de erros. Então o primeiro erro que a gente chama aqui o A, é quando existir uma mensagem W linha, diferente de W chapéu, de forma que W linha seja conjuntamente típico, a sequência associada, a W linha, seja conjuntamente típica com o Y recebido. Então vai existir mais do que uma mensagem típica. A outra situação é o B. Então no caso que a gente não consegue achar uma mensagem que seja conjuntamente típica. Então não existe um W chapéu que seja conjuntamente típico, que leve a uma sequência X que seja conjuntamente típica com o Y. E o último tipo de erro é se a decodificação derrada. Se a mensagem decodificada W chapéu for diferente da mensagem enviada W. Bem, vamos ver agora as três medidas de erros que a gente pode utilizar. O erro específico do código. Então a probabilidade de erro do código que está sendo utilizado é a probabilidade da decodificação ser errada dado o nosso código. Então isso equivale a somar a probabilidade de erro para cada uma das mensagens e realizar a média. Então considerando que as mensagens possuem distribuição uniforme. Como a gente viu anteriormente, a probabilidade de erro associado à mensagem, essa definição está aqui simplesmente repetindo o que a gente já viu na outra aula. A outra seria o erro médio entre todos os códigos gerados aleatoriamente, que nós vamos chamar aqui de CQ. Então a probabilidade média dos erros do nosso código. Então o nosso C, que é o nosso código. Então a gente viu na transparência anterior a definição do erro específico do código. E aqui então a gente está calculando o valor esperado do erro específico do código. Então a gente vai considerar a probabilidade de valor esperado de acordo com a distribuição aqui dos códigos. Então é um somatório para todos os códigos, da probabilidade dos códigos, a probabilidade de erro associado a cada um dos códigos. ou expresso assim dessa forma. E aí a outra medida é o erro máximo de um código, que vai ser então o erro, a probabilidade de erro da maior mensagem. A maior probabilidade de erro das mensagens. Dentre todas as mensagens, a gente vai ver qual que é aquela que possui a máxima probabilidade de erro. Então essa vai ser o erro máximo, a probabilidade máxima de erro associada a um determinado código. E o que a gente vai querer mostrar no teorema é que se a taxa for menor do que a capacidade de canal, então vai existir algum código que a gente forma que a probabilidade de erro máxima tende a zero. E por outro lado, se a taxa for maior do que a capacidade de canal, essa probabilidade tende a um. Então o procedimento para fazer essa demonstração vai ser primeiro vamos expandir o erro médio e mostrar que ele é pequeno, depois deduzir que existe ao menos um código com erro pequeno e mostrar que isso pode ser modificado para ter essa probabilidade de erro máxima pequeno. Então o erro médico do código, então voltando lá naquela definição que a gente tinha colocado e agora substituindo pelo erro específico do código, que era essa expressão aqui. Vamos substituindo aí. E agora a gente pode colocar essa constante em tirar aqui do somatório e pode trocar os dois somatórios de ordem. Então trocou a ordem dos somatórios, a constante foi colocada em evidência e chegamos aí nessa expressão. Primeiro vamos começar analisando então essa parte. Então analisando aquele termo, a gente tem aqui o erro específico da mensagem. Então colocando aqui a definição do que a gente já tinha visto, tem o erro associado a determinada mensagem. Então é dada a mensagem W, ela gera uma determinada sequência X, N na entrada e se a decodificação da sequência Y na saída for diferente de W, esse é o erro associado à mensagem W em questão. é a probabilidade de erro associada à mensagem W. E aqui do outro lado, a probabilidade do código é a probabilidade conjunta de todas as sequências que compõem o código. Então nosso código possui uma sequência associada à mensagem 1, uma sequência associada à mensagem 2, até a sequência associada à mensagem M. Então a probabilidade conjunta dessas sequências todas é a probabilidade do nosso código. E como as sequências, elas são independentes entre si, então a gente pode escrever esse produtório, essa probabilidade conjunta de todas as sequências como sendo o produtório das probabilidades de cada uma das sequências. Então a gente está variando aqui no produtório quem quer a mensagem de 1 até 2 elevado em R e para cada mensagem a gente tem uma sequência associada e nós estamos então multiplicando a probabilidade dessas sequências e compondo assim a probabilidade do codebook. Então esse termo todo que está dentro desse somatório aqui, como é um termo muito grande, para simplificar, vamos chamar de coisa. Então aqui o somatório é no codebook, é a mesma coisa, a gente pode escrever também como somatório para cada uma das sequências associadas às mensagens. Para cada mensagem, de 1 até M, a gente tem uma sequência, ou seja, a gente tem o codebook. Então esse aqui é o codebook. Então esse somatório é no codebook, a gente pode, ao invés de escrever assim, escrever assim, é a mesma coisa. Então esse somatório que é feito aqui é um somatório com vários termos, muitos termos, e a gente pode ver que para cada um desses aqui são 2 elevado a N e como a gente tem 2 elevado a N e R palavras aqui no nosso codebook, aqui a gente está fazendo esse somatório, então na verdade esse somatório, então é um somatório de 2 elevado a N, e isso para cada uma das palavras, então é 2 elevado a N e R, 2 elevado a N, 2 elevado a N e R vezes, então é 2 elevado a N vezes, elevado a 2 elevado a N e R. Então isso aqui é o número de termos que tem neste somatório. Então cada um daqueles termos no somatório, a gente tem um produtório, algo dessa forma, como a gente está fazendo aqui a variação para todas as palavras, todas as mensagens do nosso código. E fazer esse produtório para todos os dias é equivalente a gente fazer um produtório para todos, menos, quando i for diferente de w, e separar o w-ésimo termo aqui, na verdade se a gente fizer o produto, a gente volta a ter o somatório, o produtório com todos os termos. Então só colocando aqui, separando um termo desse produtório. Então se a gente separa um termo daquele seu produtório, a gente pode agora escrever aquele somatório todo dessa forma. Então já que aquele produtório dos termos em que o i é diferente de w está aqui, e o termo em que o i é diferente de w, a probabilidade dele está aqui, a probabilidade para quando o nosso i é igual a w. Então a gente olhar esse termo com esse termo, a gente tem as probabilidades. E aqui é o i é igual a probabilidade de erro, o lambda. Então aqui a gente separou o termo que depende do w, a mensagem é esse aqui. Então a gente tirou fora o termo que depende de w, e agora então, isso aqui todo a gente tem uma grande soma, com 2 elevado a nR menos 1 termos, de distribuição conjunta, e aqui essa soma então é igual a 1. Então se a gente faz aquele termo igual a 1, no final então sobra isso aqui, a parte apenas que depende do w. E como isso aqui é válido para qualquer mensagem, então sem perca de maioridade, a gente pode escolher w igual a 1, por exemplo. E aí então nós vamos chamar esse resultado final que a gente chamou de beta. Então a gente mostrou que isso vale para qualquer mensagem w, então isso é igual, é o mesmo valor, e sem perca de maioridade a gente pode escolher um w qualquer, 1, e isso então nós vamos chamar esse valor aqui de beta. Então nós temos um codebook, aleatório, que dependendo de cada um deles, a gente pode associar uma mensagem a uma sequência diferente, ou a x1, ou a x2, ou a x3, etc. E o erro médio vai ser o mesmo para todos, o que depende do erro médio é de como que vai ser a dispersão de cada x, se ele pode virar um y, um y, um y, ou dois, ou três, ou quatro, etc. de como que vai agir o canal, o ruído aqui inserido no canal de comunicação. E isso é igual para todos eles, então o erro médio vai ser o mesmo para qualquer um deles. Então aí a gente escolheu, então, uma mensagem qualquer, seleciona um w1. E sem perigo de generalidade, a gente escolheu, então, a determinada mensagem 1, e chamamos isso, no final, de beta. Essa é a probabilidade de erro médio aí, considerando uma mensagem w1. Vamos definir o evento de erro aleatório, então chamar de e aí. é quando o par de sequência x para determinada mensagem i for conjuntamente típico com y. Então o par de sequência x e y pertence ao conjunto típico, esse aqui vai chamar de evento e aí. E dado essa definição, então, desses eventos, a gente, assumindo uma determinada entrada para a mensagem 1, sem perca de generalidade, então, quando a gente fala que não tem erro, significa que o y, na saída, é conjuntamente típico com e1 e ao mesmo tempo, então, por isso a interseção com o complemento do conjunto, porque ele não pode ser típico com nenhum dos outros mensagens. 2, 3 até m. Nenhum das m mensagens, 2 elevado a n e r mensagens existentes. Então, a gente não quer que a sequência y receita seja conjuntamente típica com qualquer um desses outros x aqui, e seja conjuntamente típico apenas com com a sequência associada à mensagem 1. E os tipos de erros, então, a gente pode falar, então, o complemento do e1, do evento e1, então, significa que a palavra transmitida e a recebida não são conjuntamente típicas. Então, esse tipo de erro, a gente vai chamar de tipo B. E os outros dois tipos, que a gente vai ter o tipo C e o tipo A, que vão estar, então, dentro dessas possibilidades aqui, da união dos eventos E2 até M. Então, o erro do tipo C vai ser quando a palavra errada é conjuntamente típica com a sequência recebida. E o erro do tipo A é quando mais de uma palavra é conjuntamente típica com a sequência recebida. Vamos usar aquela representação gráfica que vimos anteriormente, onde a gente tem as sequências em X, sequências em Y, as sequências típicas em X, típicas em Y, e aqui, estamos selecionando um conjunto aqui, um subconjunto, quatro sequências apenas, supondo aí quatro mensagens geradas pela nossa fonte, mensagem 1 a 4, com as suas sequências em X associadas. Então, para cada uma das mensagens, elas podem gerar sequências, em Y, que são as sequências que vão ser conjuntamente típicas em X e Y. E aí a gente vê aqui algumas descrições daqueles quatro tipos de erros que a gente mencionou anteriormente. Então, a gente pode ter, vamos supor que uma determinada mensagem foi recebida, uma determinada sequência em Y foi recebida, e ao decodificar, a gente não encontra nenhuma mensagem, essa sequência não é conjuntamente típica com nenhumas mensagens de X. Então, a decodificação dela, então, não vai dar erro, né? Então, vai dar, colocar no zero para indicar que é o erro. Então, esse erro é o que a gente chamou de erro do tipo B, que ele está no conjunto, no complemento daquele E1. Então, dá uma mensagem que não é conjuntamente típica com nenhuma mensagem proveniente do nosso emissor. O outro tipo, um outro tipo de mensagem aqui, supõe que foi enviada uma mensagem 1, mas aí a mensagem que foi recebida, a sequência foi recebida, é essa aqui, e ela é conjuntamente típica com o X4, e não com o X1. Então, ele é conjuntamente típica com a sequência, com a mensagem errada, né? Com a sequência gerada pela mensagem errada. E o decodificador, então, vai decodificar falando que a mensagem que foi enviada é 4, quando na verdade é 1. Então, esse é o tipo de erro que a gente chamou de erro tipo C, quando a sequência é conjuntamente típica com a mensagem errada. Bem, o caso que não tem erro, quando a gente analisar a nossa sequência Y, ele tem, ela é conjuntamente típica apenas com a sequência que vem da mensagem 4. Então, se é conjuntamente típica apenas com ela, então não há erro. Então, nesse caso, o decodificador decodificará a mensagem corretamente. E o último erro, é suponho que uma determinada mensagem Y que foi recebida, ela é conjuntamente típica com duas mensagens, duas sequências provenientes do X. Então, nesse caso, o decodificador não saberá decodificar se a saída deve ser a mensagem 1 ou a mensagem 3. Então, ele aponta que ocorreu um erro. Então, esse erro é o erro que a gente chamou de erro do tipo A. Então, nosso objetivo é achar um limite para a probabilidade de erro. Então, a gente mostrou que a gente pode, sem perca de anualidade, fazer esse cálculo para uma mensagem específica, W1, e esse resultado é igual para todas as mensagens. E a gente já falou que os tipos de eventos de erros vão estar inclusos, então, na união desses eventos aqui. Então, a probabilidade da união desses eventos é menor ou igual à soma das probabilidades desses eventos que constituem essa união. Lembrando que é menor ou igual, não é igual, porque pode ter sobreposição entre esses erros aqui, entre esses elementos que constituem essa união. Eles podem ter alguma sobreposição entre eles, então, a gente tem que essa probabilidade disso aqui tudo é menor ou igual que a soma da probabilidade das partes. Então, essa é a primeira parcela que significa que a palavra transmitida e recebida não são conjuntamente típicas. Então, a probabilidade de não ser conjuntamente típica, ou seja, a probabilidade de pertencer ao conjunto não típico, a gente já viu que isso tende a zero quando n tem de infinito. Então, como a gente tem isso aqui no limite, a gente pode falar que existe, que para todo y zero, existe um n zero tal que se seguir satisfeito. então, a partir de um determinado ponto, um ponto n maior do que n zero, a partir desse ponto, a probabilidade está menor do que um determinado epsilon, que pode ser tão pequeno quanto desejar. E vamos usar agora o que a gente viu na outra aula quando a gente falou de especificidade conjunta e a gente analisou que no caso de duas sequências independentes, a gente vai ter que a probabilidade desse par de sequências pertencer ao conjunto típico, isso está limitado a um 2 elevado a menos i menos um 3y. Então, a gente tem aqui que no processo de geração do código aleatório, as sequências x que são geradas para as diferentes mensagens são independentes. Então, sem perca de generalidade, a gente selecionou uma mensagem w1 qualquer e então essa sequência associada à mensagem 1 é independente às demais mensagens e isso implica que a sequência w, y, n vai ser independente dos demais x, x, n. Então, a gente fixou qual é a mensagem qual é a mensagem a ser transmitida que gera essa determinada sequência que é independente das demais essa sequência que é transmitida gera a sequência recebida y e que como existe a independência entre essas sequências em x então vai existir também a independência entre a sequência y e x e aqui nós vamos utilizar então o resultado que a gente viu na outra aula que mostra que a probabilidade entre as duas sequências que são independentes a probabilidade conjunta de a probabilidade delas dessa parte de sequência pertencer ao conjunto típico vai estar limitado por essa quantia 2 elevado a menos n i menos 3y e isso aí vai permitir a gente colocar um limite na probabilidade de erro então a gente já tinha mostrado essa desigualdade a gente mostrou que esse aqui é menor do que 1y e mostramos também que cada uma dessas probabilidades é menor igual a que isso aqui então usando esses resultados anteriores a gente chega até aqui na equação e agora esse termo é um termo constante não depende do i a gente pode colocar em evidência e o número de termos de somatórios é esse aqui então fica o número de termos do somatório vezes a constante e a gente pode utilizar que 2 elevado a nr menos 1 é menor do que 2 elevado a nr a gente está subtraindo 1 aqui então podemos multiplicar se a gente multiplicar 2 elevado a nr por esse termo aqui a gente obtém isso aqui ou escrevendo de outra forma isso aqui mesma coisa simplesmente somando os expoentes como o n tem os dois expoentes a gente põe ele em evidência e aliás o menos n em evidência então aparece o menos r aqui e esse termo a gente pode falar que isso aqui quando o n for grande o suficiente esse termo todo é menor do que 1 y então no final das contas a gente pode falar que isso tudo é menor do que 1 2 y mas isso aqui vai ser verdadeiro apenas se essa parcela aqui se esse expoente se isso aqui for maior do que zero ou seja se isso aqui ocorrer então se isso ocorrer enquanto isso estiver ocorrendo a gente pode tomar um n grande suficiente de forma que a probabilidade de erro vai estar limitada em 2 y então se escolhermos uma taxa r que for estritamente menor que a informação multa de x e y podemos encontrar um y tais que a probabilidade média de erro seja menor do que 2 y de forma que isso aqui então a gente pode escolher o epson de forma que a probabilidade de erro seja tão pequena quanto desejarmos então precisamos encontrar a probabilidade máxima de erro a partir da probabilidade média então avaliar o limite então vamos escolher uma distribuição p então chamar de p estrela porque vai ser a distribuição que vai maximizar a informação mútua então ao invés da gente considerar uma distribuição p uniforme vamos pegar p que maximiza informação mútua e assim a gente muda a nossa condição de ter a taxa menor do que a informação mútua para ter a taxa menor do que a capacidade de canal que a gente vai obter então um limite maior se a probabilidade média de erro se ela é menor do que 2 y então deve existir um código um código c estrela tal que neste código a probabilidade média de erro no código seja menor do que 2 y então nós estamos usando aqui se para todos os códigos a probabilidade média é menor do que 2 y então pelo menos para algum código vai ter que ter a probabilidade média menor do que 2 y e então para esse código que a gente conseguiu para esse código satisfaz ter a probabilidade de erro menor que 2 y então a gente escrevendo aqui a equação de quem que é a probabilidade de erro média para esse código a gente vai separar esse somatório em duas parcelas a primeira parcela que são aqueles onde vão ter aquelas mensagens que a probabilidade de erro é menor do que 4 y e a outra parte do somatório contendo aquelas mensagens em que a probabilidade de erro é maior do que 4 y então aqui no final a gente está falando que a probabilidade de erro média considerando essas duas parcelas tem que ser menor ou igual do que 2 y então no passo seguinte a mostrar que a gente não pode ter nenhuma dessas parcelas com probabilidade de erro maior do que 2 y porque se a soma dos dois é menor do que 2 y nenhuma das duas parcelas pode ser maior do que 2 y então vamos supor que mais da metade dos índices possui um erro maior do que 4 y ou seja aquele segundo somatório em que tem as mensagens com probabilidade de erro maior do que 4 y esse conjunto tamanho dele é maior do que a metade do todo então maior do que 2 nr sobre 2 então aquele segundo termo de somatório ele é esse aqui para essas mensagens a gente tem que considerando que o erro é maior do que 4 y então λ maior do que 4 y então a gente vai ter essa desigualdade substituindo aqui por 4 y então 4 y aqui é constante e o número de termos do somatório a gente é maior do que a metade então esse número de termos do somatório então no final das contas fica essa constante está aqui repetiu o 4 y a gente coloca em evidência e o número de termos do somatório e esse número de termos do somatório é maior do que esse aqui então substituindo isso aqui o 2 elevado nr cancela com 2 elevado nr aqui o 4 cancela com 2 e fica meio né fica 2 né então fica 2 y então no final das contas essa parcela a gente está falando aqui que essa parcela é maior do que 2 y mas se como a gente viu aqui a soma das duas é menor do que 2 y então não pode apenas a segunda parcela sozinha ser maior do que 2 y então logo esse argumento que a gente utilizou de que mais a metade dos índices possuem um erro maior do que 4 y está errado isso é falso então na verdade vai ter no máximo metade das palavras com erro maior do que 4 y não pode ser mais a metade tem que ser no máximo a metade então como no máximo a metade tem erro maior do que 4 y nessa parte então os demais as mensagens que possuem probabilidade de erro médio menor do que 4 y vão ser mais do que a metade então mais ou igual então a ideia da codificação que a gente tinha falado nesse apenas as palavras que são boas e eliminar as palavras ruins e substituí-las então as palavras ruins são aquelas com probabilidade de erro maior do que 4 y então nós vamos criar um novo codebook eliminando todas as palavras ruins aquelas que tem probabilidade de erro maior do que 4 y e ao fazer isso a gente vai estar eliminando no máximo metade das palavras então após eliminar as palavras ruins o tamanho do conjunto das palavras remanescentes vai ser maior maior igual que a metade que é 2 e vai dnr sobre 2 então isso aqui vale 2 e dnr menos 1 colocando um n em evidência fica sendo isso aqui então ao menos metade das palavras iniciais e todas elas vão possuir uma probabilidade média de erro máxima de 4 y então a gente escreveu isso aqui dessa forma porque a gente pode ver esse termo daqui como sendo um r linha que é um r menos 1 sub n que tende a r quando n tende a infinito então a ideia agora que iremos codificar com essa taxa r linha que é r menos 1 sub n que tende a r quando n vai infinito mas para essa nova sequência de códigos a probabilidade máxima de erro está limitada a 4 y que pode ser feita tão pequena quanto desejável então a gente mostrou aqui dado um codebook aleatório a gente pode pegar um codebook grande suficiente de forma que a gente quando a gente vai limitar a probabilidade de erro máxima associada às mensagens que a gente pode impor um limite para essa probabilidade de erro sendo ali o 4 y e se a gente selecionar então as a gente selecionar as mensagens ruins que vão ser no máximo a metade a gente eliminando elas a gente pode então pegar essas remanescentes e fazer uma codificação com uma taxa R' que é R-11BN e então a gente consegue fazer uma codificação com probabilidade de erro que tende a zero então essa demonstração mostra que é possível a gente obter de alguma forma no caso a forma que foi uma escolha uma geração aleatória de codebook mas existe então alguma forma de criar um codebook para que a gente faça uma codificação com probabilidade de erro máximo tendendo a zero e isso ocorre se a gente respeitar uma taxa R menor do que a capacidade do canal e para terminar a demonstração do teorema a gente tem que também mostrar a proposição inversa então a gente quer mostrar agora que qualquer sequência de códigos MN com probabilidade máxima de erro tendendo a zero deve ser tal que a taxa seja menor do que a capacidade do canal então inicialmente vamos considerar o caso que a probabilidade média de erro é zero que é um caso mais simples então se a probabilidade de erro é zero a gente não tem certeza sobre a mensagem dada a sequência recebida então a gente vai considerar esse termo aqui como sendo nulo então vamos assumir primeiro que a distribuição uniforme sobre as mensagens e essa suposição é suficiente porque a taxa vai ser máxima quando a distribuição for uniforme então a taxa que é NR e a entropia do mensagem se a distribuição for uniforme vai ser log de M então a taxa a taxa R seria o log de M sobre N então o nosso NR é igual a entropia e a entropia de W é a entropia condicional mais informação mútua esse termo a gente já falou que isso aqui é zero então fica igual a isso aqui apenas e a gente tem uma cadeia de Markov a mensagem gera a sequência em X que vai ser transmitida e é recebida a sequência em Y então a gente tem uma cadeia de Markov nessa ordem e a gente pode usar então a desigualdade de processamento de dados então a informação mútua entre W e YN é menor ou igual a informação mútua entre X e YN bem então a gente chegou aqui NR é menor ou igual a informação mútua de X e Y a informação mútua de X e Y é a seguinte e agora a gente pode aplicar a regra da cadeia nesse termo então aplicando a regra da cadeia a gente reescreve-se dessa forma bem então a gente chegou nesse termo e agora a gente pode utilizar para definição do canal discreto sem memória que os nossos YIs são independentes dos demais Ys e os X instantes diferentes de dado o XI para definição do que quer ser sem memória canal discreto sem memória então essa entropia condicional a gente ao invés de estar condicionando ela a todos esses termos basta a gente condicionar ao iésimo termo em X então fica esse somatório a entropia de Y menos esse somatório das entropias condicionais de Y dado XI e por fim a gente utiliza que a entropia conjunta é menor ou igual que a soma das entropias então essa entropia conjunta é menor ou igual que a entropia desse somatório e aí a gente pode juntar esse somatório com esse somatório formando um somatório apenas e ao formar esse somatório apenas então a gente reconhece que esse termo é informação mútua então cada um dos termos do somatório é menor ou igual que a capacidade de canal então só um em termos então isso tudo aqui é menor ou igual que NC então mostramos que R é menor ou igual que C quando a probabilidade média de erro é nula e mostramos então que a entropia da mensagem é menor ou igual que NC então isso significa que aqui o máximo da entropia vai ser NC o máximo vai ser menor ou igual que NC então a gente pode escrever que a entropia de W menor ou igual que o máximo da entropia de W que é igual a NR que é menor ou igual que NC então R é menor ou igual que C independente da distribuição da fonte e agora nós vamos utilizar a desigualdade de Fano então para um canal discreto sem memória com codebook C e mensagens de entrada uniformemente distribuídas então a entropia de W é NR e probabilidade de erro então a definição de probabilidade de erro então pela desigualdade de Fano a entropia condicional de X dado Y é menor ou igual a 1 mais probabilidade de erro vezes NR bem aí vamos definir o evento erro que vai ser 1 quando houver erro e 0 quando não houver e vamos ver então quem que é a entropia de E W dado a sequência então a gente pode escrever isso como sendo isso ou como sendo isso se a gente trocar o E e o W de lugar dá na mesma e então a gente pode escrever as duas expressões bem esse termo aqui vai ser 0 porque aqui a entropia do erro dado o Y e o W então dado a sequência recebida e a mensagem que foi transmitida a gente consegue determinar se houve erro ou não então a incerteza associada ao erro agora dado esses dois é 0 e esse outro termo aqui é uma entropia binária já que o E é binário condicional de alguma coisa então esse aqui vai ser menor ou igual que 1 por ser uma entropia binária e agora vamos analisar esse outro termo que sobrou então esse outro termo a gente pode expandir essa entropia condicional como sendo como está condicionada ao E então a gente vai colocar a probabilidade do E igual a 0 vezes o caso entre o E igual a 0 mais a probabilidade do E igual a 1 vezes a entropia condicional com E igual a 1 então abrindo isso aqui no somatório então esse primeiro termo aqui a gente vê que ele é 0 porque se não tem erro então conhecendo o Y eu sei quem é a mensagem então não há incerteza remanescente sobre W se eu sei que não há erro e eu tenho o Y recebido então esse termo aqui é 0 então esse aqui tudo vai para 0 esse termo aqui é a probabilidade de erro e esse termo a gente sabe que teve erro erro igual a 1 e é dada a mensagem a sequência recebida então dentre as tanto a gente sabe que como houve erro então a mensagem da codificata está errada então das remanescentes das 2 elevado a nr mensagens essa foi decodificada até errada então sobraram 2 elevado a nr menos 1 então a entropia agora vai ser menor ou igual que o log disso então no final a gente pode escrever que esse termo aqui todo é menor ou igual que a probabilidade de erro nr é onde a gente pode utilizar que esse aqui é menor do que 2 elevado a nr e a função logaritmo é a função monotônica e crescente e o log de 2 nr é nr então fica a probabilidade de erro nr então voltando na transparência anterior então a gente fica ok esse termo é igual aliás menor ou igual já aqui menor ou igual que 1 mais aquele probabilidade de erro vezes nr então esse esse termo aqui a gente mostrou agora que ele é menor ou igual que é a probabilidade de erro vezes nr então chegamos nessa desigualdade e a gente sabe que o nosso x a sequência é uma função da mensagem então só pode reduzir a entropia então a entropia de x dado y é menor ou igual que a entropia de w dado y que por sua vez é menor ou igual que 1 mais probabilidade de erro nr então continuando se a gente tem a probabilidade máxima n para 0 a probabilidade média também vai para 0 então a probabilidade média por definição é a média das probabilidades de erros de cada uma das mensagens então mais uma vez para poder facilitar e a gente vê que é o caso mais drástico que é o caso da distribuição uniforme então a gente vai considerar que as nossas mensagens w tem uma distribuição uniforme e então nesse caso a entropia de w nr a probabilidade de erro né a probabilidade média de erro como a gente já viu anteriormente então a gente tem nr igual a entropia de w a entropia de w a entropia condicional de w com y mais a informação mútua de w e y e a informação mútua de w com y é menor ou igual que a informação mútua do x que é a função de w com y já que a gente tem essa cadeia de Markov então a gente pode aplicar a desigualdade de processamento de dados e agora a gente utiliza a desigualdade de fano a gente mostrou que essa entropia condicional de w da do y é menor ou igual que essa parcela aqui então pela desigualdade de fano e no meio da demonstração anterior no caso quando a gente considerou a probabilidade de w igual a zero a gente mostrou que a entropia esse termo da entropia a informação mútua de x e y isso aqui é menor ou igual que nc nc então utilizamos o que a gente chama de lema anterior que é o que está no meio de demonstração do caso anterior quando a probabilidade de w é igual a zero então logo a gente vai ter essa sequência a taxa r é menor ou igual que a probabilidade de erro vezes r mais 1 sobre nc mais c dividindo todo mundo por n fica isso aí e se a gente tomar então o n grande o suficiente a probabilidade de erro vai tender a zero e o 1 sobre n tende a zero então esse termo vai para zero quando o n é grande o suficiente a probabilidade de erro já viu que vai para zero então esses dois termos vão para zero e aí a gente vai ter r menor do que c então para uma sequência de códigos mn com a probabilidade máxima de erro que vai para zero a gente vai ter uma taxa r menor do que c e se a gente pegar a última equação e rearranjar os termos a gente acha o limite para a probabilidade de erro então a probabilidade de erro é maior do que 1 menos c sobre r onde a gente pode desprezar o último termo quando o n for grande o suficiente então a gente tem esse gráfico aí mostrando aí a probabilidade de erro em função da taxa então se a taxa é menor do que c a gente consegue a probabilidade de erro zero e a medida que a taxa aumenta a partir de c a probabilidade de recrescente no limite vai para 1 se a gente tem uma taxa muito maior do que c ok então vamos lá vamos lá Obrigado.